Boa noite, gente! Como é que é, amor? Alto-falante, gente elegante Todo mundo fica tão ligado e inventando moda A galera tá inventando moda Chega mais perto! De terno e gravata, blusa de braça Faz jeito que quiser O quê? Bem-mundo abaixo do joelho, entalme e mulher Bem-mundo abaixo do joelho, entalme e mulher Você se sente, amor? Eu me sinto massa É mesmo? Chacar de palha Deixa-nos acesa, pare que te presa, pare que te presa O gola de legão, do balanão Chega mais perto de é Estranho, hein? Poxa, mas vai, né? Faz, faz, faz Enlouqueza Faz, faz, faz O pai que é toda assim Pili-ti, 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 my love Estranho, hein? Pili-ti, 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 my love Estranho, hein? Pili-ti, 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 my love Pili-ti, 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 my love E alto-falante, cheque e elegante Todo mundo cura do ligado e feitando moda A galera tá feitando moda Oh, 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 deve gravar a blusa de prata Vai do jeito que quiser Pergunta abaixo do joelho, entra homem e mulher Pergunta abaixo do joelho, entra homem e mulher Você me sinto, amor? Eu me sinto mais Opa! Tchau, que malha Deixa a luz da senhora, para de surpresa Tchau, que amor Picar na direita ou vai na mão Pili-ti-ti, pili-ti, pili-ti, my love Pili-ti, 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 my love gefallen de negão, luva na mão, ojeto batudê polirede de gão, luva na mão, ojeto batudê youton Fala de negão, lula na mão, Jesus faz o tom Poxa, faz o tom Vai, 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 vai E vai cantar a voz Filetinho, filetinho, filetinho maior Filetinho, filetinho, filetinho maior Filetinho, filetinho, filetinho maior Poxa, filetinho, filetinho maior Belitinho, 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 Belitinho Vai, 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 vai Boa de legal, no rio O jeito mais acontece Vizade! O colar de melão, o fã na mão, o dedo mais o dedo Fiz velho!